Torta Banufei Receita Original Ingredientes 1 pacote de biscoito, tipo maisena 100 gramas de manteiga 500 gramas de doce de leite 4 bananas cortadas em rodelas 1 xícara de açúcar 1 caixinha de creme de leite Canela em pó Modo de preparo Triture o biscoito no liquidificador e misture a manteiga até criar uma massa homogênea Forre um refratário com essa massa Deixe a massa assar por 10 minutos, para ficar levemente assada Coloque por cima da massa o doce de leite Em uma panela, derreta o açúcar em caramelo, jogue meia xícara de água e deixe formar uma calda Jogue as bananas na calda de caramelo e depois arrume-as em cima da camada de doce de leite Bata o creme de leite com 1 colher de sopa de açúcar e gotas de baunilha até ficar no ponto de chantilly Coloque o chantilly por cima das bananas e polvilha a canela em pó Depois, é só colocar para gelar por 3 horas antes de servir Torta banufi e receita Torta banufi e receita